porque Taiwan também acha que cai pela manobra a gente no exército e na marinha também fala isso cai pela manobra você vai no ponto futuro e aí você isola o inimigo e cai pela manobra que eu acho que o maior problema dali é a rivalidade indo chinesa porque a coisa aparentemente não está tão tranquila Xi Jinping não foi a reunião do G20 mandou o ministro de segunda vamos dizer assim não mandou o primeiro ministro não mandou o ministro da relações exteriores isso repercutiu negativamente na Índia e eles em Vila e Mestre tem problemas de fronteira e agora ficou assim uma coisa que está bem transparente uma certa rivalidade econômica porque a Índia tem crescido mais rápido do que a China claro que tem um dever de casa imenso a ser feito mas a rivalidade está ali e os Estados Unidos estão fomentando essa rivalidade apesar do Narena Molle está dizendo que os problemas com a China são problemas indianos e ninguém tem nada a ver com isso mas como você vê essa rivalidade indo chinesa tendo em vista que não tem jeito os chineses têm que cuidar de Malacca e têm que cuidar de Ormuz e de Badal-Mandabe senão eles vão ter comércio eles não vão ter comércio são as rotas comerciais e aí mas isso isso incomoda demais a Índia tá e antes de tudo eu vou dizer qual é a base porque a cidade que fabrica uma das melhores cervejas do mundo que se chama Sintau era uma base alemã antes da primeira guerra mundial se transformou numa base japonesa tá é Tintau né Tindau aliás hoje em dia né o nome da cerveja é Sintau como era feita em 1905 quando a fábrica foi fundada pelos alemães e o Mao Zedong quando chegou em Pequim disse pra não mexer em duas coisas em duas tradições da China na cerveja Tintau e uma bebida chamada Mao Tai que tem 66% de álcool e é uma delícia mas derruba qualquer um porque ela vai pra perna ela não vai pro cérebro mas voltando aqui pra Índia e pra pra China primeiro a área contestada é pequena se você for ver é uma área muito pequena tá segundo essa área foi delimitada pelos britânicos tá no final do século XIX e ela segue cursos d'água tá cursos d'água que mudam de estação em estação essa é a grande confusão tá o rio num dia tá a um quilômetro no outro dia mudou dois quilômetros pra outro lado ou seja é muito complicado ali você delimitar com base em acidentes geográficos né tem o topo de um de uma montanha né deslava o topo da montanha mudou o limite você entende qual é a dificuldade dessa coisa é uma dificuldade que enquanto não chegarem a decisão olha nós temos de estabelecer isso por GPS enquanto não resolverem isto tá não vai ter solução do conflito mas é um conflito pequeno tanto que os dois lados usam cacetete escudo né por esses dias a questão de uns dois anos atrás apareceu um exército indiano mostrando as novas armas que usar ali contra os chineses aí apareceu o trichu o trichu pra quem não sabe é um tridente é uma arma branca né então estavam pensando em usar o trichu né ou seja uma coisa que pode ser conversada e pode ser resolvida e boa parte do crescimento econômico da Índia decorre em função da República Popular da China tá a China é um dos maiores compradores tá de matérias primas indianas tá de softwares indianos tá e aí que abre um parêntese né a ideia de desenvolvimento chinês é pegar todo mundo pegar o cara que tá lá na rabeira e levar pra um nível de classe média a China a Índia por sua vez que é uma sociedade de castas a gente sabe disso é um grande problema da China da Índia tá estudou a situação econômica dela e disse olha 300 milhões de indianos tem jeito conseguem é chegar a um nível num patamar é interessante eu sou do ponto de vista econômico intelectual de produção então vamos investir nesses 300 milhões um um bilhão e cem bilhões que se ferre que deu um jeito de se cair sozinho até o topo então você tem dois modelos completamente diferentes de desenvolvimento um é inclusivo o outro exclui tá final exclui por quê? porque trabalha com castas tá então primeiro ponto a Índia boa parte do crescimento chinês se deve do crescimento indiano se deve a República Popular da China segundo os indianos têm noção disto tá tanto que os Estados Unidos tentaram criar exemplo do BRICS Plus né que é esse BRICS ampliado tentaram criar o Alcus Plus qual seria o Alcus Plus? o Alcus Plus eu também fiz uma matéria sobre isso lá no meu site o Alcus Plus seria Austrália Reino Unido tá Estados Unidos República da Coreia Índia e Japão tá Coreia e Japão não se bicam até hoje tá não se bicam até hoje por boas razões os japoneses fizeram um diabo na Coreia estão preparando um material sobre isso tá e a a Índia simplesmente deu um pontapé na ideia falou não não quero isso não tá então eles queriam colocar a Índia inicialmente na plataforma Cinco Olhos a plataforma Cinco Olhos é uma plataforma de troca de informações que é mantida por Estados Unidos Reino Unido Canadá são Nova Zelândia e Nova Zelândia e Austrália tava esquecendo da Nova Zelândia aqui tive que puxar a memória tá queriam colocar a Índia na plataforma a Índia não topou qual foi a reação americana denunciar o Narindamode como autor tá como autor de uma essa matéria que tá aqui do lado direito como autor de um atentado que matou tá que matou um militante né SIC no Canadá ou seja de aliado eles passaram a ser considerados vilões tá é isso então por aí a gente vê que realmente a a a Índia preza o BRICS apesar de tudo ela era considerada o ponto fraco do BRICS tentaram cooptá-la pro álcool e não conseguiram né em relação ao domínio das rotas né é o estreito de Hormuz é controlado por Arábia Saudita e Irã tá a China não precisa de uma base fixa ali né aliás até agora a maria chinesa foi muito passimoniosa na questão das bases fora do seu território tá e o canal do Suez você tem ali uma base chinesa realmente ali na Somália pra combater a pirataria um amigo meu examinou é da legião estrangeira francesa examinou a base e falou olha Pepe a base é fantástica a base foi feita com o que existe de melhor tá inclusive a questão de segurança da base é impecável e tem o Cairo tem o Egito